Olá pessoal, estamos de volta aqui no Nesf e hoje no Segundo Guerra. Vamos falar do que aconteceu na última rodada da primeira fase da Série C. O Paissandu perdeu a sua invencibilidade em casa, mas manteve a segunda posição e vai para o quadrangular em busca do acesso à Série B do ano que vem. E o Clube do Remo perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto e se despediu da temporada 2022. Já, já pra você. O Paissandu jogando em casa com a Curuzu lotada acabou sendo surpreendido pelo Floresta, tomando um gol logo no início da partida, gol marcado pelo ex-bicolor Rafael Luz e não conseguiu alcançar o empate. Um empate que, pela combinação de resultados, de garantir a primeira colocação ao final desta primeira fase. Após 19 rodadas, o Paissandu ficou mesmo na segunda posição, com a mesma pontuação da equipe do Mirassol, mas com uma vitória a menos. Agora, o Paissandu foca, é claro, no quadrangular decisivo. São seis jogos, um outro campeonato, como todos dizem, tudo começando de novo e o Papão precisando ser mais forte, precisando ser competitivo e errar o mínimo possível. No jogo contra o Floresta, Pipico apareceu como centroavante. Dalberto ficou como opção de banco. Serginho também ficou no banco e o Robinho apareceu na equipe titular. O Paissandu, completo, a gente pode considerar assim, não conseguiu um resultado mais interessante no jogo contra o Floresta, acabou sendo derrotado dentro da própria casa. É verdade que perdeu quando poderia perder. E deve ter ligado um sinal de alerta para os jogos que vêm por aí. O Paissandu, que vai ficar no Grupo C, nesta próxima etapa da competição, ao lado de equipes cascudas, como o Vitória, que veio num sprint extraordinário e conseguiu a sua classificação, o Figueirense, que pouco perde na competição, e o ABC, que veio da Série D, querendo um acesso em sequência para a Série B. Disputas pesadas, o Paissandu já vai estrear no Barradão, lotado contra a equipe do Vitória, mas agora é a hora da superação absoluta. A busca pelo acesso é uma obsessão bicolor. E chegou a hora do Paissandu voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Paissandu precisa jogar mais, precisa ser mais efetivo, mais letal, mais cirúrgico e bem postado. Isto é muito importante e as lições desta derrota para o Floresta devem ser tiradas pela equipe bicolor. E o Clube do Remo? O Remo foi a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo, já classificado, com muitas alterações na equipe, e não conseguiu a vitória. Marlon voltou a ser lateral esquerdo, Daniel Felipe retornou à zaga, Ricardo Luiz apareceu na lateral, Tiaguinho foi opção de ataque ao lado do Bruno Alves e do Brenner, Soares e Pablo Roberto começaram a partida, mas o Remo não conseguiu o que buscava, a vitória. Aliás, se vencesse, o Remo estaria entre os oito classificados, porque a Aparecidense derrotou o Botafogo da Paraíba, que também não se classificou, mas a Aparecidense, com a vitória magra, conseguiu a oitava colocação e segue em frente na competição. Se o Remo tivesse vencido, ele ultrapassaria a Aparecidense e seria a equipe classificada. Ou seja, o Leão não fez a sua parte. Aquilo que Vitória e Aparecidense fizeram para se classificar, o Remo não conseguiu fazer. Tomou um gol no final do primeiro tempo, depois um outro no início do segundo tempo, ainda diminuiu com o Daniel Felipe, mas não teve forças, nem mesmo, para buscar um empate. Sai da competição, encerra a temporada e fica com um débito gigantesco diante da sua torcida. O clube do Remo, que conquistou o campeonato paraense na temporada, agora não tem mais o que disputar em 2022. Vai focar para 2023. Até porque Copa Verde nem se fala, não há nenhum sinal de que a Copa Verde ainda possa ser realizada. É juntar os cacos, avaliar toda a situação, liberar jogadores. O Remo vai ficar quatro meses sem atividade. Isso também vai impactar muito no custo. O Remo fez contratações para as duas últimas rodadas, imaginando e acreditando na classificação. Tem um custo elevadíssimo de folha. Realmente o momento é de muita dificuldade para o clube do Remo. Como gerenciar todo este momento difícil? O Remo precisa encontrar um novo caminho. É isso, amigos. Até a próxima. Saúde a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Loja